Forma de canção Não vai ter E de repente dá vontade de sair daqui Saí correndo ao encontro de ti Mas não irei, sei vale a pena esperar Perfeição vai se ver, o nosso dia chegar Vem pra cá e o meu de quem me usa Que eu te prometo, serei só de você Ouvi dizer que basta de vir a ser Tocam meu telefone, torço pra ser você Invento uma desculpa, vou correndo atender Se é você, meu mundo Meus me saem do chão Sinto você mais perto Mesmo sabendo que não Vem pra cá e o meu de quem me usa Que eu te prometo, serei só de você Ouvi dizer que nossa história E ia ser assim Mesmo de longe Não vai ter Vem pra cá e prometo que o meu de quem me usa Assim, desde esse longe não vai ter Sim, não vai ter